Dupla é detida por tráfico de drogas no bairro Vila Áurea Mendes de Menes, em Sertãozinho. A GCM, com a ajuda do cão Kira, localizou cerca de 180 cápsulas com cocaína e 83 porções de maconha, além de 140 reais em dinheiro. Todo o material foi apreendido. O homem e o adolescente permanecem à disposição da justiça.